Olá, pessoal! A unha decorada de hoje é com o tema de zebra com rosa. Então, vamos lá? Primeiro, passei duas camadas de esmalte branco em todas as unhas. Esperei secar um instante. Escolhi um esmalte rosa bem bonito. Esse também tem glitter junto. Vou usar uma esponjinha de maquiagem para fazer um esponjado na unha. Utilizo um pincel bem fino. Esse pincel, na verdade, era mais grosso, mas eu fui cortando as cerdas até ele ficar bem fininho. E faço as listrinhas da zebra de forma aleatória, preenchendo toda a unha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Para que os traços da zebra sempre fiquem fininhos, uso as seguintes estratégias. Sempre limpo o pincel com o removedor, cada unha que eu vou fazer. Outra estratégia que eu sempre faço é que quando eu vejo que o pincel ficou com acúmulo de esmalte na ponta, volto novamente o pincel no esmalte e dou uma leve puxadinha que vai retirar esse excesso de esmalte da ponta do pincel. E por último, para ficar mais bonito, fico virando a ponta do pincel na direção. Se quero começar do lado direito, coloco a ponta do pincel para a direita e levo em direção à esquerda. Finalizo limpando as cantinhas. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho